Perdão que esse assunto é envolvendo o Roberto Jefferson. Cuidado, vamos usar as expressões corretas, tá? Ele é um dos coordenadores informais da candidatura de Jair Bolsonaro. Não é oficial, ele não tá lá no grupo, mas ele tem coordenado várias ações informalmente, várias ações da campanha de Bolsonaro, ok? Então ele é um coordenador informal da campanha de Bolsonaro, porque assim a gente já atrela o nome dos dois, já que eles estão ligados mesmo. Segundo, ah, ele fez isso pra atacar o STF, pra atacar uma medida do STF e tal. Gente, segundo as pesquisas do Data Folha, o STF não tem uma avaliação muito boa, até pelos ataques que tem sofrido do bolsonarismo nos últimos anos. Então, vamos usar a expressão, uma expressão mais inteligente, tá? O Jefferson não atacou o STF. O coordenador da campanha do Bolsonaro tentou matar dois policiais. Ele praticou uma tentativa de homicídio contra dois policiais. São coisas distintas, ok? Então, vamos focar nessa narrativa.